que a gente fala, inclusive a gente vai ter uma entrevista agora que foi sugestão de telespectadores que pediram pra gente falar sobre o Ozenpik, né? Nos últimos meses cresceu a venda desse medicamento que é muito usado para o tratamento da diabetes e que agora, nos últimos tempos, ele tem sido usado no tratamento para emagrecer. É o Ozenpik e a gente vai falar sobre esse assunto e você pode mandar a mensagem aí pra gente, tá certo? Porque eu tô aqui já recebendo no programa o endocrinologista doutor André Gonçalves. Bom dia! Prazer estar te recebendo aqui no programa, viu? Ah, prazer é meu. Doutor, explica pra gente. Primeiro, vamos esclarecer pra quem tá em casa assistindo aí ao programa qual é realmente a função do Ozenpik. O Ozenpik é uma medicação que foi desenvolvida para diabetes, né? É de uma classe de remédios que é até antiga, que são os análogos do GLP-1. Talvez você lembre do Victosa, que foi o primeiro que foi lançado, né? É uma medicação que foi desenvolvida para tratamento de diabetes e por ter um efeito na perda de peso, acaba que no futuro é sempre derivado para tratamento de obesidade mesmo. Então, o Ozenpik, como o Victosa, como as outras medicações mais antigas, Trulicite também, que foi uma medicação que teve sua fama também, acaba inicialmente sendo liberado para tratamento de diabetes, mas, posteriormente, derivado para tratamento de obesidade, por ser uma medicação, em geral, segura e eficaz para isso. Agora, esse medicamento, doutor André, ele tem sido muito utilizado como emagrecedor. Ele tem liberação da Anvisa para esse uso? Tem e não tem. Ele já foi desenvolvido da mesma forma que os outros, inicialmente para diabetes, mas logo em seguida já testado para tratamento de obesidade, pacientes que não têm diabetes. E foi demonstrado que é segura e eficaz, inclusive em doses mais altas. Então, a dose usada para obesidade, para você ter uma ideia, é 2,4 miligramas, e a dose dose em pique máxima para diabetes é 1 miligrama só. Então, para a obesidade, a segura está em doses mais altas. No mundo todo já é validado, a Anvisa já liberou o uso aqui, mas ainda não há essa comercialização específica para a obesidade no Brasil. Então, na bula dele, é descrito apenas para tratamento de diabetes ainda. Entendi. Agora, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão usando ele para emagrecimento, inclusive em pessoas que não têm a obesidade. Sim. Isso realmente é muito sério, né? Sim. O grande problema desse tipo de medicação é esse, porque existe muito esse afã pela perda de peso, né? A gente sabe que a obesidade é um problema no Brasil, no mundo inteiro. E existe toda a questão estética também. As pessoas querem perder peso, querem ser mais saudáveis. E quando se vê uma medicação que gera uma perda de peso importante com uma segurança relativamente grande, acaba que uma amiga está usando, a outra quer usar, um tio está usando, eu quero ver também. Isso acaba viralizando, realmente. Provavelmente, nesse universo de gente que compra sem prescrição médica, afinal de contas, não é uma receita obrigatória, provavelmente alguns não poderiam estar usando. Então, o uso sem prescrição médica acaba causando essas distorções, né? Ah, então quer dizer que o ozempic, ele pode ser comprado sem a receita médica? Hoje ele não é de uso controlado. Nossa, eu não sabia disso, doutor. Então tem esse risco. Tem esse risco. Talvez essa facilidade das pessoas estarem... Se a gente sabe que já é complicado, a gente está falando ali da receita, que é importante essa prescrição para alguns medicamentos. Mas a gente sabe que clandestinamente ainda tem as pessoas que acabam vendendo mesmo sem a receita, né? A gente sabe que isso acontece. Infelizmente, é multretagem aí para tudo e quanto é lugar, porque as pessoas deveriam ter consciência, porque a gente está falando de saúde, saúde, vida humana, né? E a gente precisa respeitar os pré-requisitos, o que é determinado, o que é imposto, né? A gente precisa entender que se há uma imposição de que o medicamento, ele só pode ser vendido com uma prescrição médica, não deveria existir por parte dessas pessoas irresponsáveis a venda desses medicamentos simplesmente pela questão do dinheiro em si. Mas a gente sabe que, infelizmente, é o que acontece no nosso país e isso deveria ter uma punição séria mesmo, né? Porque muita gente tem adoecido de tomar medicamentos que não deveriam estar tomando. Então, é muito, 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 muito complicado realmente essa questão da receita, da pessoa comprar o medicamento sem a receita e comprar sem a receita e as pessoas chegarem e venderem. Então, eu acredito também que o fato desse medicamento aí do Ozenpik não precisar dessa receita acaba sendo muito mais fácil para as pessoas chegarem, comprarem e tomarem. Sim, tem dois problemas aí. O primeiro é esse. As pessoas que tomam de forma inadvertida, às vezes sem saber se podem, acabam sendo submetidas a um risco muito maior. Às vezes tem algum efeito colateral que não é esperado porque não era indicado para aquele paciente. Pode acontecer. E outra é do ponto de vista mais amplo. Quando começam a aparecer efeitos colaterais dessa natureza, acabam se criando uma propaganda negativa para um remédio que é muito bom, mas que foi mal utilizado. Isso pode fazer, inclusive, esse remédio às vezes sair do mercado. Isso aconteceu com a sibutramina uma época. Talvez você lembre da sibutramina. Eu lembro da sibutramina. A sibutramina não pode ser usada para todo mundo porque pode fazer aumento da pressão arterial. Então, quem é hipertenso não deve usar. Como se usava de forma muito indiscriminada, chegou-se a um ponto que foi proibido o seu uso no Brasil. E aí, para voltar o uso, para permitir que as pessoas que têm indicação, que precisavam dela, voltarem a usar, foi toda uma busca de campanhas, a sociedade de endocrinologia tendo que ir ao Congresso Nacional para argumentar com a Anvisa. E hoje em dia o uso da sibutramina é bem restrito, com receita controlada, com termo de consentimento. Ficou restrito, parecido com o do Rakutan, aquela medicação para acne, por exemplo, que tem restrição também. O que me preocupa muito, sabe o que é, doutor André? Porque nós sabemos que a gente está vivendo um momento da era digital, onde as pessoas são influenciadas umas pelas outras. E a busca pela perfeição, a busca pelo corpo perfeito, ela é algo que tem mexido, inclusive, com adolescentes. A gente sabe que, por exemplo, existe aí o bullying nas escolas, então, as adolescentes, os adolescentes, eles acabam tendo contato com a rede social cada vez mais jovens, inclusive crianças. E as telas estão mostrando muito essa perfeição, o corpo perfeito, tudo perfeito. E aí vem o bullying, vem um monte de coisa, mexe o psicológico, e aí vem a história da propagação do Ozempic, a Ozempic, ele emagrece. Aí vai lá, uma menina, uma adolescente, que acha que vai tomar, vai usar, que vai emagrecer rapidamente. Aí as pessoas propagam ainda esse medicamento, e a gente vê aí na rede social. Então, isso é um perigo. Sim, com certeza. E não só para criança e adolescente, a população como um todo, né? Essa busca pelo corpo perfeito, essa necessidade de melhora da imagem, daquela busca por rituais de beleza, por ideais de beleza saudável, muitas vezes leva as pessoas a correrem riscos desnecessários. Então, aquela busca por ser o corpo, e real, na maioria das vezes, da blogueira, das atletas, das fisiculturistas em redes sociais, acaba levando muitas vezes a gente a correr riscos que seriam desnecessários. Então, aquele parâmetro de beleza, que é irreal, aquelas pessoas que estão lá em rede social, na maioria das vezes, não tem um estilo de vida que seja reprodutível, seja replicável por todo mundo. Então, aquela busca por um resultado, que sem ver como esse resultado foi conseguido, acaba gerando muito mais problema, não só psicológico, como você estava falando, mas também físico. Verdade. Qual o tempo máximo que você pode passar usando esse medicamento direto? Quando é bem indicado, ele é um remédio para diabetes, né? Então, já se presume que é para uso contínuo. Ele pode ser usado para a vida inteira. Mas é importante que haja um acompanhamento, porque apesar de ser seguro, de ser eficaz, não dá para dizer que não tenha nenhum risco. Então, não se deve usar de forma indiscriminada, mesmo que ele seja aprovado para uso contínuo. Entendi. Então, bora lá. Tem pergunta aí, Aline? Gente, eu estou com uma tosse. Me perdoem. Ah, imagina. Olhe. O Zempic tem alguma contraindicação? Tem. Nem todo mundo deve usar. Quem tem, por exemplo, algum antecedente de refluxo importante, como é um remédio que retarda o esvazamento do estômago, ele pode fazer com que fique voltando, você tenha mais náuseas, mais vômitos. Quem tem, por exemplo, cálculo na vesícula, deveria tratar isso primeiro, porque mudanças bruscas de peso podem fazer crises de pedra na vesícula. Não é um remédio que deva ser usado de forma indiscriminada. Para quem tem algum antecedente de alguns cânceres específicos da tireoide, que é mais raro, mas existem. Os carcinomas medulares de tireoide, também não pode usar. Quem tem um antecedente de pancreatite ou qualquer problema do pâncreas, também não deve usar. Então, tem contraindicações mais específicas que provavelmente só o seu médico vai saber. É. Então, tem que realmente consultar um médico para poder esclarecer essas dúvidas. Eu tenho mais perguntas aí. Vamos colocar na tela. Minha tia está tomando esse remédio tem uns três meses e já emagreceu 15 quilos, mas as dores de cabeça e desmaios têm sido comum aqui em casa. Tenho medo. Olha, acontece. A gente precisaria ver o contexto melhor do paciente. Às vezes, são pacientes que têm outras doenças. Às vezes, pacientes com diabetes mesmo. Se está tomando outro remédio pré-diabetes, às vezes, o uso do Ozempic potencializa muito o resultado e faz hipoglicemia. Às vezes, é um paciente que perdeu peso muito rápido, às vezes, tem queda de pressão. Então, é uma coisa que precisa ser bem orientada. É, tem que procurar o médico, né? Não dá para dizer exatamente o que é o caso. Tem que esclarecer realmente o que é que está acontecendo, né? Para poder ver e se está aparecendo esses sintomas é porque realmente tem ali alguma coisa errada. Tem que investigar. Tenho mais uma pergunta. Tenho receio de tomar por medo dos efeitos colaterais que tenho visto na internet. É perigoso. Então, é aquela coisa. Não dá para dizer que é 100% isento de efeitos colaterais. O efeito colateral mais comum é náuseas, realmente. Como ele trava o estômago, você fica meio nauseado. E aí vem outra questão. Tem alimentos que travam mais o estômago também, que causam mais náuseas. Por exemplo, alimentos mais ricos em gorduras, comidas mais pesadas. Então, se você toma esse remédio e não muda a sua alimentação, é muito provável que você vá passar mal, de fato. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de conduta, né? Se você usa o Ozenpik ou qualquer medicação dessa linha sem seguir uma dieta adequada, sem orientação do nutricionista, tem grande chance de você manter um erro alimentar que vai aumentar os efeitos colaterais. Então, você precisa tomar bastante cuidado. É, tem que ter todo o cuidado do mundo. É preciso realmente se cuidar. Minha gente, eu estou com uma tosse aqui. Eu tenho um problema de refluxo, sério. E aí, quando ele vem, ele vem com tudo, né? E hoje o negócio aqui está pegando. Do nada começou a vir essa tosse. Então, vocês vão ter que me aguentar com tosse o dia todo, tá bom? O dia todo não, amanhã todo. Obrigada, doutor. Imagina, eu que agradeço. A gente vai para o intervalo e volta já.